Cada vez que você seja muito feliz e muitas alegrias, muitas vitórias, muitas conquistas eu acredito que durante esse período vocês já passaram por muitas dificuldades na vida ou algumas, precisaram dar as mãos numa cristã para somar forças e superar as dificuldades mas também vocês já celebraram muitos momentos felizes muitas alegrias muitos momentos de vitória muitas conquistas e sobretudo muitas bênçãos vocês já receberam o casamento e a vida desse jeito a vida tem as dificuldades mas também tem as alegrias basta a gente saber há o que encarar, há onde seguir e se os dois esperam juntos unidos, se amando com amor do coração, aí tudo dá certo esperamos que vocês permaneçam durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos juntos na vida até que a morte os separe por isso eu lhe pergunto Sidas dos Santos, o bom fim é de livre e espontânea vontade receber Cátia melhor nelas de Santana como a sua legítima esposa Cátia melhor como a sua legítima esposa Cátia melhor nelas de Santana é de livre e espontânea vontade mais precisas desde todos os santos o bom fim com o seu legítimo esposo de acordo com a vontade que ama de Santa Bahia e de livre e semelhante por marido e mulher eu em nome da lei vos declaro casados e passará esta união vocês trouxerão aqui um símbolo importante que são as alianças por que vocês vão colocar esta aliança? é para evitar a mão? não para ostentar no dedo um pedaço de ouro? também não é mas aliança significa amor e fidelidade é o símbolo do amor e da fidelidade por isso ao colocar no dedo do outro vocês vão reafirmar o compromisso que já fizeram lá em sete, oito anos ou três de que vocês continuarão se amando se respeitando e se infiéis um ao outro até que o nosso separe por isso coloque a aliança agora no dedo da sua amada da mão esquerda que é o lado do coração salada da aliança com o coração dele beija o coração dela se vocês ficarem muito em cima ninguém não consegue tirar mais fotos não é nem nada quem puder pegar um ângulozinho e deixar o pessoal fazer foto ela vem para o que as fotos não conseguiu ele não conseguiu então beija a aliança novamente para eles terem as fotos segura 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 aqui e e e e e e e e e as vezes dá vontade de fazer uma foto bonita então vai nos quatro solos coloca a aliança no dedo dele nunca mais beijou sua mão né minha amiga beija a aliança dele muito bem já casados agora marido e mulher esposa e esposo estão livres estão liberados o doido agora pode beijar a doiva vamos assinar o doido o o o o o nome dela agora Kátia Melhor Kátia Melhor ela não quer tirar o melhor mas você se usa raspadas Lights o nome completo Obrigado. 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 Parabéns. Felicidade da Longa. Felicidade da Longa. Vai comer? Tiago me enganou para aqui. Vamos lá. Vamos lá. O tempo não pode apagar. Nem as ondas... Rafael, vamos lá para cá. Afinal, está vendo o seu rosto? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu. Foi a fã de Deus. Aqui tem tudo amor. Ver a Deus. Se há flores. Mas trata a Eva. É a mãe dela? É a mãe? É a mãe? Acho que é irmão. Meu irmão? Cadê o X? O X da história. Voltou o X. Silas, cadê o dente? Três por quatro. Ei, coisa linda. Aqui. X. Tchau. Dê um sorriso, por favor. Um sorriso de alegria. Mostra as leis de uma oportunidade. Aí, maravilha. Adoroço. Tchau.